Eu vou cantar agora uma música da Marina Que tá no último disco dela Novas Famílias Mas que é uma música antiga e que faz tanto sentido No atual momento Desse país Esquecimento E faz muito sentido Pra vocês então, pra começar O que é isso? Pra conversar, quem vai rolar? Menina que vai! Está em caquinhos, velho público Pátrias, famílias, religiões E preconceitos, quebram não tem mais jeito Não, vai me julgar de verdade Que você é alambado Que tudo pode ser, ser Hoje em dia Se tudo cai, que tudo caia Pois tudo caia Que o mundo pode ser, ser Hoje em dia Tudo bem, ser E pra ver a vida Quem vai rolar? Quem vai rolar? Quem vai rolar? Quem vai rolar? Os seus caminhos Do velho mundo Quem vai rolar? Quem vai rolar? Papéis, famílias, religiões E preconceitos, quebram não tem mais jeito Agora descubra, dizer a ti O que você ama E tudo Pode ser seu Pode ser seu Se tudo cai, que tudo caia Pois tudo raia E o mundo pode ser seu 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 Aplausos